Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar aqui mais uma experiência minha usando os cremes da Scala Tá? Aí esses dias mesmo atrás eu fiz uma resenha do Scala SOS argila branca Vocês gostaram bastante Eu contei pra vocês que eu ia testar mais máscaras, né? Aliás, eu estou testando, eu comprei várias porque é muito barata E dessa vez eu trouxe duas aqui pra poder mostrar pra vocês como eu usei e o que eu achei Eu fiz uma misturinha dessas duas máscaras aqui, tá? Essa aqui é a manteiga de karité e essa daqui é óleo de ergan Eu usei essas máscaras aqui na etapa de nutrição E como as duas são pra nutrição, eu quis experimentá-las juntas, tá? Fazer uma nutrição mais potente Então eu misturei essas máscaras aqui e vou contar pra vocês o que eu achei agora Então essa daqui, que é a manteiga de karité, ela promete aqui Ela fala aqui hidratação profunda para cabelos ressecados e quebradiços, tá? O meu é ressecado, é quebradiço E essa daqui, que é óleo de ergan, ela é ultra reparação e brilho, cabelos secos e opacos O meu também é seco e opaco Então eu fiz o seguinte, eu usei duas colheres dessa daqui de óleo de ergan, que ela é branquinha E uma colher dessa daqui de manteiga de karité, porque ela é amarelinha Coloquei mais a branquinha porque eu ia também misturar o meu matizador, tá? Que é o Gold Color Blonde, então eu misturei aqui na minha máscara Coloquei uma quantidade bem pequena Primeiro, eu lavei meu cabelo duas vezes com shampoo Passei essa máscara, essa misturinha, deixei por 15 minutos com a touca Depois de 15 minutos, enxaguei e finalizei com o condicionador Essas máscaras aqui, gente, assim como as outras que eu já mostrei aqui, ó Elas são mais ralinhas, né, ó E cheiro, gente, eu gosto muito do cheiro porque eu acho um cheirinho bem suave O cheiro dessa daqui é um pouco diferente dessa daqui de óleo de ergan A mesma coisa, tá? Elas são bem molinhas também Ó, ó, vocês tão vendo tudo, né? Mas não dá pra mostrar E essa aqui ela é bem branquinha, ó Eu particularmente gosto do cheiro dessas máscaras da Scala Eu, mais uma vez, amei essas duas máscaras aqui Eu não... Pega, ladrão Eu senti o meu cabelo bem macio E uma coisa que eu gostei muito também que eu achei que ele ficou bem solto, sabe? Bem soltinho aqui, né? Mas essas duas máscaras estão aprovadas também Eu já fiz nutrição também com essa máscara de abacate aqui da Scala também, tá, gente? Virei a louca da máscara da Scala, né, ó Essa aqui ela já é verdinha Já fiz nutrição com ela também Só que eu usei ela com essa da Eusebio aqui, que é óleo extraordinário da Eusebio Eu mesma comprei, eu mesma testei Claro que eu mesma testei Ó Então se vocês estiverem gostando dessas resenhas, dessas máscaras aqui, baratinhas Deixe seu likezinho, tá? Que eu vou continuar trazendo as resenhas, o que eu achei de cada uma Depois, no final, eu posso falar pra vocês quais mais... quais são as melhores Enfim, a gente pode falar muito ainda dessas máscaras da Scala Então deixe seu likezinho se vocês estão gostando, tá? E se você não for inscrito no meu canal, se inscreva por acompanhar todas as novidades E me deixar feliz e acompanhar mais resenhas como essa E me acompanhe nas redes sociais pra gente se ver por lá Um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!